Quanto querer Meu coração parece dizer Só por você parece bater Amora, me adora Meu grito é sem voz Você que nem me escuta Quase não vê Meu desespero Que faz sofrer Subo no muro Só pra te ver Amora, me adora Só eu pensando assim É grande a minha luta Dona de tudo Tudo que tenho Numa gaiola Na tua porta Perdi, me adora Só um pouquinho de amor Um pedacinho de amor Amora Quase não vê Meu desespero Tudo que tenho Numa gaiola Numa gaiola Na tua porta Perdi, me adora Só um pouquinho de amor Um pedacinho de amor Amora Amor Amor Amém.